Música Meu calço é trinta e sete Meu pai me dá trinta e seis Tô amando o dia seguinte Aperto meu pé outra vez Meu aberto meu pé outra vez Pai eu já tô triste Pague pra mim que eu aposto Vou escolher meu sapato E andar de jeito que eu gosto E andar de jeito que eu gosto E andar de jeito que eu gosto E mirar de jeito que eu gosto Vou olhar tudo aquilo que eu sinto em perfeitos Você não vai ter o respeito que é na realidade No dia em que você souber respeitar a minha vontade Meu pai, meu pai, eu já estou indo embora Quero partir sem brigar, pois eu já escondi essa cara Que não vai mais me apertar, que não vai mais me apertar Que tem direito De afogar tudo aquilo que eu sinto em perfeitos Você não vai ter o respeito que é na realidade No dia em que você souber respeitar a minha vontade Meu pai, meu pai, eu já estou indo embora Quero partir sem brigar, pois eu já escondi essa cara Que não vai mais me apertar, que não vai mais me apertar Que não vai mais me apertar Que não vai mais me apertar, que não vai mais me apertar Eu sei... Eu sei... Amém.